Olá, seja bem-vindo, bem-vinda! Vamos observar aqui o relatório de produção da Petro Recôncavo referente a novembro de 2023. Eu já coloquei aqui na planilha para ficar mais fácil observar as variações. Vamos ver aqui então que em novembro nós tivemos aqui um recuo referente ao total Petro Recôncavo boi por dia, ok? Tivemos um recuo aqui de 5.22% na produção. De 27 mil aqui barris por dia para 25,888. Considerando aqui em outubro o Brent médio estava em torno de 88 dólares, barril aqui. Em novembro a média ficou abaixo aqui, 82 dólares barril, uma queda de 7% também. Temos alguns pontos aqui para observarmos, ok? Tivemos queda de produção de outubro para novembro, o Brent caiu bastante, agora em dezembro caiu mais ainda, está abaixo dos 80 dólares aí, até abaixo dos 75 recentemente, 75 dólares. Então são pontos aí a observarmos, ok? Porque isso vai impactar obviamente lá no na linha final, né? Nos lucros da empresa, lucro líquido. Considerando aqui uma conta que eu fiz, ok? O Brent médio aqui com a produção 27 mil barris aqui por dia, com o Brent médio aqui em outubro nós temos aqui 2.422 aqui em dólares, ok? E já em novembro nós temos um pouco menos aqui, 12% a menos, 2.123 mil. Considerando aqui um dólar médio, que é outro fator aí que vai impactar negativamente, o dólar médio teve uma variação aqui de menos 3.28%. E com isso aqui, fazendo uma estimativa aqui, ok? O único dado aqui realmente fornecido pela Recôncavo, é aqui referente à produção, ok? O restante aqui são estimativas minhas, ok? O Brent aqui são dados que eu compilei aí, através de fontes da internet, a produção aqui é uma conta que eu estou fazendo, e o dólar médio também aqui eu busquei de fontes na internet, ok? Então a única informação aqui é realmente a produção da Recôncavo, o restante aqui é tudo estimativa minha, ok? Fazendo aqui uma conta então, ó, pegando aqui o dólar médio, né, pela produção Brent aqui em dólares, nós temos 12.265 aqui por dia estimativa, ok? Em novembro passou para 10.397, uma queda de 15%, já que além da queda aqui da produção, tivemos queda aqui no Brent e queda no dólar médio também, ok? Então aqui não está favorecendo muito a Recôncavo. Fazendo uma estimativa aqui também, ok? Com base nos números que eu coletei aqui, fazendo uma estimativa aqui de inventário, considerando aí 23 dias por mês, digamos que a empresa trabalha aí 23 dias por mês, já que temos aqui boi por dia, então eu fiz uma estimativa aqui de 23 dias por mês, considerando aqui trimestre, são 69 dias, então nós tivemos aqui realizado, ok? Receita realizada, 1T23, 719.000. E com a estimativa que eu fiz aqui, teria dado em torno de 710.000, aqui em reais. 2T23, aqui é um número verdadeiro, ok? Receita realizada aqui, 658.000. A estimativa aqui ficou em 696.000. E aqui um 3T23, utilizando também a mesma quantidade de dias, a receita aqui, de fato, realizada pela empresa foi de 747.000, contra aqui a estimativa de 815, ok? Então por que que eu estou fazendo esta estimativa e comparando aqui com a receita realizada? Para ter uma noção aqui de quais aí, onde é que a gente pode chegar, né? Em outubro, novembro e dezembro também. Falta aqui, obviamente, dezembro. A gente está em dezembro agora, então a empresa está aí perfurando ainda, extraindo óleo. Então aqui dá uma estimativa aqui de outubro e novembro, aí qual pode ser um valor aproximado, né? Em reais aí da receita da empresa. E com isso, observando aqui, o 3T23, teve uma receita aqui efetiva, ok? Real, de 747.000 e aqui a estimativa de 815. Então, utilizando essa estimativa aqui, de 815, ok? Estimativa. Somando aqui, outubro e novembro, nós estamos com uma estimativa aqui, de acordo com as minhas contas, ok? Uma estimativa de 520.000, aproximadamente, de receita, né? Ou seja, com base nestes dados aqui, nas estimativas e nas quedas, nós precisaríamos aí, em dezembro, né? Ter uma receita aí, beirando lá os 300.000, para conseguir aí superar o 3T23, ok? Apenas a estimativa aqui. A produção diária aqui, precisaria aumentar aqui em barris, mais de 1.357. O Brent aí, que é uma preocupação agora, vamos aqui por o gráfico do Brent aqui em dezembro, porque é uma preocupação realmente, né? Que o Brent aí está muito baixo aqui, ó, 74,63 dólares neste momento. Observando aqui, um pouco mais além, com mais detalhes no gráfico, vemos aqui que o preço do petróleo subindo aqui, né? Com a reunião do Fed aí, mantendo a taxa de juros americana e sinalizando uma possível queda aí para o ano que vem. Mas os inventários, os estoques aqui, né? Dos Estados Unidos aqui, ó. A administração aqui, né? Da informação, setor de energia, Estados Unidos. Eles reportaram aí os estoques aqui de petróleo nos Estados Unidos, que caíram aqui, 4,4 milhão de barris aqui na semana, mais que o esperado. Então, isso aí ajuda, beneficia, né? Porém, está numa leve correção aqui agora, né? Após a reunião aí, os dados já informados. Então, nós vemos que o Brent aqui, ele tombou bastante, né? Aqui do mês 9, 27 do 9, aqui 28 do 9, ele vem desvalorizando bastante, né? Então, aqui em dezembro, esse é um fator de risco aí, né? É um fator negativo, uma ameaça, já que os preços aqui estão bem mais baixos. Isso aqui vai, obviamente, impactar aqui negativamente os resultados, né? Então, a produção aqui teria que aumentar também, talvez um pouco mais aí, mais de 1.357 para compensar um Brent mais baixo agora em dezembro, né? Caso não suba, mas já passou aí metade do mês praticamente com o Brent mais baixo. Isso vai impactar aí os lucros da empresa, ainda mais considerando aí que eles vendam, né? Que a recôncava aqui venda todo o inventário, todo o estoque, toda a produção, né? E o dólar médio mais baixo aí também, que nós tivemos aqui em novembro. Vamos ver como é que vai ficar aí para dezembro com o fechamento também. Então, esses são fatores aí de riscos, né? Que fazem com que a empresa aí tenha que superar os 300 mil aqui de reais em dezembro para ter um 4T23 melhor do que o 3T23. Aqui, observando os nove meses de 2022 para os nove meses de 2023, estou colocando o foco realmente aqui na produção este ano, ok? Porque nós vemos aqui que aumentou a produção, a média aqui nos nove meses de 2022 com os nove meses de 2023, um aumento aqui de 26%, porque já temos os resultados consolidados do ano de 2022. Então, apenas brevemente observando que a produção no mesmo período aumentou 26%, ok? 2022 aqui em 2022 aqui, 2023. Vamos ver aqui brevemente também o gráfico da Reconcavo este ano está indo bem contra aí, né? O desempenho do Brent e até mesmo o desempenho do Ibovespa. O Brent começou o ano aqui nos 83, caiu aqui, temores aí, né? Economia americana, muitos problemas na economia americana, bancos quebrando e voltou a ressurgir aí, né? Atingiu a máxima aqui no mês 9, né? Com a guerra em Israel lá do Hamas também. E voltou a corrigir aqui, né? Com os temores aí da economia global, né? Como de costume. Porém, a Reconcavo aqui, ela começou o ano aqui, está meio que oposto, né? Começou o ano aqui lá valendo os seus 31, 32 reais, bem aqui, ó. 31 reais, 48 centavos. E passou a corrigir, caiu bastante. E desde então aqui, a partir do mês 4, vem se mantendo aqui nesta mesma faixa de preço, né? Importante observar que ela havia crescido muito desde a estreia na Bolsa. Vamos lá para o comecinho aqui da estreia na Bolsa aqui, ó. Lá nos 14 reais, havia crescido bastante, né? Realmente muito aqui, ó, para os 36 reais. Então, é normal aí, né? Quando uma ação cresce tanto assim, em algum momento aí tem que ter uma correção. Então, ela voltou aí, basicamente, para valores bem próximos. Ela chegou a tocar aqui 2021, no mês 7. O mesmo valor onde ela está agora aqui, nos 20 reais. Então, foi uma correção aí bem brusca que aconteceu do começo do ano para cá. Observando aqui, novamente, lá em janeiro, dos 34 reais aqui para os 20, né? Então, o que realmente aí pode, né, fazer, ser um catalisador para as ações da Petro Recôncavo subirem, realmente aí está o foco no aumento da produção, né? Mas a empresa tem uma filosofia aí interessante, né? De crescer de forma orgânica. Ela vem se mantendo mais estável aí, sem aquisições, né? Observando aqui, um T23, dois T23 e três T23. Realmente está crescendo, porém, né? Os pontos de observação agora aí, realmente, eles estão, além aqui da leve queda na produção, temos que observar o Brent, que vem recuando, e o dólar também. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à produção da Petro Recôncavo. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrita ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima.